A sessão registrou a presença de 26 deputados, mas a maioria participou de forma virtual. Com plenário vazio, foi colocado em segunda votação o projeto que aumenta o salário dos deputados em 37% de forma gradual até 2025. Apenas os deputados, delegado Humberto, do Patriota, Lucas Calil, do MDB, delegado Eduardo Prado, do PL, e Paulo Trabalho, também do PL, votaram contra. Para manter a coerência, votarei contrário a esse projeto de aumento do salário dos deputados estaduais. Também há um tipo que não é justo, perante a sociedade, que vai ter um aumento tão insignificativo, tão irrisório dos seus salários, que chegará a R$ 1.300. Atualmente, o salário de um deputado estadual aqui em Goiás é de R$ 25.322. Com a aprovação aqui na Assembleia, a partir de janeiro, já chega a R$ 29.469. Até 2025, os deputados terão outros três aumentos. E o salário vai chegar a quase R$ 35.000. Por outro lado, o salário mínimo do brasileiro passará de R$ 1.212 para R$ 1.320, um aumento de quase 9%. Questionado se considera o reajuste dos deputados justo, a Mauri Ribeiro, do União Brasil, que votou a favor do aumento, se defendeu, dizendo que desde 2014 a Assembleia não aprovava um aumento. Eu quero perguntar aqui, em 2014 o salário mínimo era R$ 788. Para R$ 1.300, o salário mínimo teve um aumento de 70% de lá para cá. E nós não estamos acompanhando sequer esse aumento. Convenhamos que foi um aumento baixo ao salário mínimo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma adequação, pois desde 2014 a Assembleia Legislativa não tem aí, pelos índices da inflação, restituído os seus valores recebidos. Ainda na mesma sessão, os deputados aprovaram também aumento de salário para o vice-governador e secretários. Segundo o Executivo, trata-se de uma indenização para recompor as perdas inflacionárias. Para o vice-governador e secretários do primeiro escalão, o reajuste será de 50%. Já para secretários do segundo escalão, 40%. Apenas o deputado, delegado Humberto, votou contra. Muito obrigada. Tchau, tchau.